Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de potencial elétrico. Eu vou fazer agora uma questão de energia potencial elétrica. A questão diz assim, é dado o diagrama da energia potencial de um elétron no vácuo submetido apenas à ação de um campo elétrico uniforme paralelo ao eixo x. Em x igual a zero, a energia cinética do elétron é nula. Determine a energia cinética do elétron em 0,5 centímetros. Bom, o que a gente tem que lembrar? Que, como ele disse que há um campo elétrico uniforme, a gente pode afirmar que, quando o campo elétrico é uniforme, a energia total vai se conservar. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a energia total em antes vai ser igual à energia total depois. O que isso significa? Isso significa que a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial vai ser igual à energia cinética de depois mais a energia potencial de depois. Como o problema falou, Em x igual a zero, a energia cinética do elétron é nula. Então, pelo texto, esse cara é nulo. E aí fica assim, energia potencial inicial vai ser igual à energia cinética mais a energia potencial. Agora, se a gente for analisar o gráfico, ele não está falando que a gente vai de x igual a zero para x igual a 5? Então, o meu início é aqui e o meu final seria aqui. Note que, pelo gráfico, o eixo y está representando a energia potencial e, em zero, a energia potencial inicial é zero. Não é? Agora, a energia cinética, eu não sei quanto que é em A, mas a gente sabe que a energia potencial ela vai ser igual a menos 80, cuidado que a medida está aqui, vezes 10 a menos 9. Então, eu posso dizer que a energia cinética é igual menos 80, passa para o outro lado, fica positivo. Então, fica 80 vezes 10 a menos 9 joules. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.